Fala galera, Kalimp aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês, caso vocês não tenham visto ainda, né? Como é que você pega esses galos, né? Que a gente tá vendo aí na cidade, essa skin nova, tá? Teve o mint dele, tá? Foram só 7.500, cada um tava cobrando 6 matiques pra fazer a cunhagem, tá? Eu consegui pegar 2, então eu já tenho 2 galos desse aqui, só que agora você não consegue mais comprar, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra comprar, caso vocês não tenham conseguido. E também como que vocês vão fazer pra colocar dentro do jogo, tá? Porque como a colocação da Metamask dentro do jogo tá desabilitada, a gente tem que fazer um outro sistema pelo aplicativo da Ronin, tá? Então primeiramente eu vou deixar pra vocês esse link aqui, ó, que é o link da coleção no OpenSea. Então você pode vir aqui e comprar um, você pode escolher aqui e comprar, tá? Então você pode ver aqui, ó, que já tem, deixa eu ver o mais barato. Tá 11, né? 11 matique, beleza? Mas o bom de comprar por aqui é que você pode escolher o seu, né? O meu, no caso, veio aleatório, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que é o meu, tá? Então, mas aqui você pode escolher e comprar aqui pela OpenSea. Aí vamos supor que você já tenha, tá? Como é que você faz pra ver? Deixa eu fazer o meu login aqui. Login pela Metamask. Login pela Metamask. Loguei. E como é que você faz pra ver os seus, né? Você clica aqui nessa bolinha amarela. Clica não, só passar em cima aqui, né? E clica aqui em Profile. Aqui eu não tenho mais nada porque eu já enviei os meus dois, tá? Mas se você tiver comprado, vai aparecer aqui, tá? O outro processo que você precisa fazer é no seu aplicativo da Ronin, tá? Tem que ser pelo celular. A primeira coisa que você vai fazer no seu aplicativo é entrar na sua carteira e na engrenagem, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês um vídeo do meu celular eu fazendo esse processo, tá? Mas se eu não conseguir, de qualquer maneira, eu vou deixar... Vou falar aqui pra vocês o que tem que fazer e vou deixar por escrito também aqui na descrição do vídeo, tá? Então você vai em Settings, dentro da tua carteira Ronin, no celular. E logo em seguida você vai em Active Networks. Lá você vai ativar a Polygon MyNet, tá? Assim que você ativar, você vai conseguir ver Matik dentro da sua Ronin. Mas isso só pelo celular, não dá pra fazer pela extensão no computador, tá? Depois que você ativar isso, você pode pegar da sua Metamask, que é onde você comprou aqui o seu galo, né? E mandar 0.1 de Matik pro teu endereço da Ronin. O mesmo endereço que você usa normalmente, tá? Aí você manda 0.1 só pra poder testar, pra ver se vai cair direitinho. Você vai ver lá na sua Ronin, no seu aplicativo, que caiu o Matik. Se caiu, então tá tudo certo. A tua Ronin já tá pronta pra receber aqui os seus galos, tá? Aqui o que você vai fazer? Vamos aqui. Vamos supor que você tem, assim, o seu galinho aqui no seu profile, tá? Aqui embaixo vai ter uns três pontinhos que você vai clicar em cima e ele vai ter a opção transfer, tá? Quando você clicar nessa opção transfer, vai abrir uma tela pra você aqui com o galo aberto, né? E embaixo o lugar pra você colocar a tua Ronin. A mesma Ronin que você usa sempre. A mesma que você acabou de colocar o Matik, tá? Então você vai colocar o teu endereço da Ronin ali e você vai enviar. E aí ele vai chegar na tua carteira Ronin. Dentro do jogo, aí você vai precisar fazer um outro esquema, tá? Aí você vai esperar um pouquinho, pode demorar um pouquinho pra ele concluir, tá? E aí dentro do jogo você vai fazer o seguinte, tá? Depois que você fizer esse processo, você vai vir aqui, ó, em Player. Vai vir em NFT Avatar. Ó, os meus dois já estão aqui. Mas se não tiver, no caso, né? Você vai clicar aqui, ó, em Procurar NFT. Aí vai aparecer assim, tá? Tá meio bugado mesmo. Mas aí vai aparecer assim, você só clica aqui e selecionar Avatar, tá? Ó, eu tenho esse aqui azulzinho, com a blusa azul, né? E tenho esse outrozinho, NFT Avatar, esse aqui. Que é o vermelho, tá? Então é assim que você vai colocar ele dentro do jogo, selecionando por aqui, tá? A única coisa que você vai precisar fazer é isso. E esse aqui que é o importante. Pra ele aparecer pra você aqui, né? Você precisa clicar nesse botão. Se você não clicar, ele não vai aparecer. Você vai achar que não foi. Beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!